Música ...que fossem heróis de fato. Mesmo que fossem falsos heróis, não tem importância, eram considerados como reais. E colocaram imagens de bichos. O que é isso aí? A dissolução de uma cultura nacionalista e a introdução de uma cultura ecológica. Isso tem muito mais importância do que qualquer doutrinação feita nas escolas. Por quê? Isso passa ao largo das convicções políticas, passa ao largo da discussão ideológica, e se emprega diretamente na imaginação. Estão entendendo? Como foi, por exemplo, que a cultura animalista se espalhou pelo mundo? Foi através de doutrinação, de pregação ideológica, ou de como filmes como aquele filme do francês, esqueci o nome do cara, O Urso. Não é o John Bourne, não, não é o francês que fez. Fez nos Estados Unidos, mas é um francês. Em que um pobre ursinho, a mãe dele morre, ele fica desgarrado, e no fim ele encontra um ursão que o protege do malvado caçador. Isso se tornou uma coisa tão natural para as pessoas, mas tão, 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 tão natural, que sem jamais ter ouvido um discurso animalista, todas elas são animalistas. Porque esta é a imagem. É aí que você conquista as pessoas. Do mesmo modo, quando nos Estados Unidos o John Howard Lawson, o diretor da Escola de Roteiristas de Hollywood, que era um homem da KGB, que estava formando a mentalidade dos roteiristas nos anos 40, 50, ele instruía os camaradas, nós não vamos fazer filmes comunistas. Não. Vamos fazer filme comum para o povo em geral, mas no meio você vai ter uma mensagem comunista. Por quê? Porque esta vai se impregnar no subconsciente das pessoas. Não é no subconsciente, não é que elas vão aderir. Não, elas vão simplesmente se acostumar a pensar assim. Isso remete às experiências do famoso psicólogo Otto Pössler, que era o guru, amigo, protetor e guru do Viktor Frankl. E Otto Pössler fez uma pesquisa fundamental, onde ele projetava numa tela certas imagens que eram padrões de pontinhos durante um certo tempo. e no meio dessas ele intercarava outras que ficavam na tela por uma fração infinitesimal de segundo. Ou seja, a pessoa não via aquilo. E no dia seguinte ele entrevistava as pessoas para ver quais as imagens que eles recordavam. Maciçamente eles recordavam daquelas que eles não tinham visto. As outras todas apagavam na memória, mas aquela ficava. Então, isso quer dizer que quanto menos perceptível é a mensagem, mais profundamente ela se impregna. Não na esfera das crenças, evidentemente, mas na esfera do quê? Dos reflexos condicionados. Então, isso é um exercício que vocês podem fazer, vocês tentarem rastrear na formação do seu imaginário quais desses elementos se impregnaram em vocês. É um trabalho difícil porque é quase uma psicanálise. Mas, se existe uma coisa que vale a pena fazer, é isso, porque isso é tremendamente libertador. De quando que eu aprendi a ser atraído por certas imagens em vez de outras? Como uma coisa espontânea, não é? Porque ideologicamente eu gosto delas. Do mesmo modo que isso acontece com as imagens, acontece com palavras. Palavras que são usadas fora de qualquer contexto ideológico, mas que se tornam de uso corrente. Portanto, elas se tornam chaves interpretativas. Por exemplo, nós sabemos que nas discussões internacionais, os governos são julgados pelo seu respeito aos direitos humanos. Não é isso? Então, por exemplo, Cuba... Ah, Cuba foi condenada pelo desrespeito aos direitos humanos. Mas, daqui a pouco, Cuba está na Comissão de Direitos Humanos. Por que que isso acontece? É simples, porque direitos humanos não é um conceito, é um fetiche verbal. Ele não corresponde efetivamente a nada. A própria noção, vamos dizer, de Direito, ela já chega a nós esvaziada do seu efetivo conteúdo conceptual e transformada num valor. Ter Direito é um valor, é uma coisa boa. É de bom. Pode ser bom, mas me diga o que é. Ah, não sei. Não sei o que é, mas é bom. Na verdade, toda esta conversa de direitos humanos é sempre um pretexto para ampliação do poder do Estado. Sempre. Já expliquei isso até no filme. Já diz aflições, eu toco no assunto. Então, palavras como essa, direitos humanos, igualdade, etc. Tudo isso se emprega na imaginação fora de qualquer conteúdo doutrinal ideológico. E se torna, vamos dizer, chaves interpretativas que você usa no seu dia a dia. Quantas vezes você fez uma revisão disto aí? Ah, deixa eu rever essas imagens primordiais, por assim dizer, para ver se elas estão me instalando na realidade ou me levando para o mundo da lua. Por isso que eu quero dizer, nunca faz isso. O único lugar que está ensinando a fazer isso é o meu curso. E mesmo assim, não há condição de eu ensinar sistematicamente, dar exercícios, etc. Eu só menciono, olha, coisa existe, você procura aprender isso de alguma maneira. Então, muito bem, esses aqui são os conceitos básicos para o exame da guerra cultural. Nas próximas aulas eu vou pegar alguns exemplos históricos de guerra cultural. A começar por um que muita gente não vai gostar, que é a guerra cultural empreendida pela reforma protestante contra a igreja católica. Que foi, ao longo da história, a campanha difamatória mais longa, universal e bem-sucedida da história humana. Porque começa no meio do século XVI e se prolonga até hoje em modo crescente. Se você procurar, por exemplo, no próprio YouTube, o número de vídeos que falam das máquinas de tortura da Inquisição é uma coisa monstruosa. Só tem o seguinte, as máquinas nunca existiram. Nenhuma. No Brasil formaram agora na Inquisição um museu da Inquisição e estão lá, Belo Horizonte, estão lá as máquinas de tortura da Inquisição. Eu digo, mas meu Deus, como é que elas foram parar em Belo Horizonte? É claro, alguém as fabricou, botou lá e disse que eram máquinas da Inquisição. Então, isso está amplamente disseminado. Claro, tem alguns livros de história que falam disso, mas o principal não são livros de história, são romances. No século XIX, nos Estados Unidos, houve uma imensa literatura anti-inquisitoral de ficção. Foi um sucesso medonho. Eu acho que era o segundo assunto que as pessoas mais liam. O primeiro era a história de Far West. As histórias dos grandes pistoleiros, etc. O segundo era a Inquisição, isso no século XIX. De modo que isso se impregna na imaginação americana de uma maneira terrível. E o simples fato de você levantar a discussão provoca imediatamente reações indignadas. Ou seja, é algo que não pode ser contestado, não pode ser posto em dúvida. Se você disser, isso se arraigou como um dogma, mas nenhum dogma se arraiga desta maneira. Isto não é dogma, isto é imaginação, gente. Por que você usa a palavra dogma para designar tudo aquilo que é imposto tiranicamente? Porque o dogma é a forma pela qual se expressa a doutrina da igreja católica. Então, tudo que é dogmático é ruim. Então, qual é a imagem da coisa maligna? É a igreja católica. Isto dura, estou falando, desde o século XVI. E quanto mais a indústria cultural cresce, mais produtos desse tipo aparecem. Você chegou a um ponto que a coisa é inabarcável, não há como enfrentar isso aí. Isto aí já se impregnou no destino da igreja católica. Ela vai ter que aguentar isso até o fim dos dias. Mas é um exemplo de guerra cultural. Não digo que nós vamos fazer algo contra isso, eu não vejo nem o que fazer. Não é possível fazer, está certo? E este modelo, ele foi 100% copiado, primeiro pela campanha iluminista anticatólica no século XVIII e depois pelos comunistas no século XX. Sem tirar nem pôr. Era a mesma coisa. Eu uma vez escrevi um artigo sobre um filme francês feito em cima do romance religioso, do Guy de Vaux. que contava a história de uma moça aprisionada contra sua vontade num mosteiro, obrigada a ficar num mosteiro. Bom, toda a pesquisa histórico mostra que isso não aconteceu, mas que era impossível acontecer. E pior, a pesquisa histórica também revelou que o Diderot estava plenamente consciente de que a coisa era uma mentira e que ele achava isso muito engraçado, ele tinha enganado todo mundo. E até um tio da moça que escreveu desesperado para o Diderot. Ah, você sabe o que está acontecendo com a minha sobrinha e tal. E ele mantinha o tio na ilusão de que ela estava lá aprisionada, etc, etc. Só acontece o seguinte, a moça era a porteira do mosteiro, ela tinha todas as chaves do mosteiro. É a primeira coisa. Segundo, quem quer conhecer algo da vida monástica, sabe que os mosteiros não estão interessados em aprisionar ninguém ali, mas ao contrário, em expulsar todas as pessoas que estejam ali enganadas, iludidas ou sem vocação verdadeira. Terceiro, em Paris, na época, havia quatro tribunais, ao qual qualquer novício de qualquer ordem poderia recorrer contra a sua ordem. Quarto, a moça saiu durante um tempo do mosteiro para ver se recebeu uma herança de um tio, mas depois que não tinha herança nenhuma, voltou para o mosteiro. E lá foi sacrificada pelos soldados da Revolução Francesa, ela foi uma mártir. Eu disse, imagina, essa mulher que está louca para se libertar do mosteiro, vai morrer para defender o mosteiro contra o invasor. Então, a história é 100%. Mentira, eu digo, e no século XX, isso foi nos anos 70, 80, os leitos fazem um filme repetindo aquilo. O filme faz um sucesso mundial e ganha prêmios. Então, você vê até que ponto a imaginação popular está pronta para aceitar essas coisas. Por quê? Porque ela estudou algo da história e se convenceu de que é assim. Não, simplesmente porque a imagem se tornou habitual. Isso também nos indica uma outra coisa. Uma guerra cultural se prolonga nas seguintes. Então, todas as imagens que nós temos, vamos dizer, da Revolução Francesa, ou da queda da Bastilha, a queda da Bastilha, sim, é o símbolo universal, vamos dizer, da libertação dos prisioneiros políticos. Quantos prisioneiros políticos que havia na Bastilha? Nenhum. Na Bastilha havia oito prisioneiros, uns por prostituição, outros por jogo, outros por dívida. Era só isto. Segundo, como foi a libertação da Bastilha? Foi um combate heróico que eles, contra as forças do governo, não, as forças do governo dispararam um tiro, simplesmente deixaram os caras de entrar. Do mesmo modo que a famosa Sierra Maestra. Quantos tiros os cubanos tiveram que disparar no caminho da Sierra Maestra até Havana? Nenhum. Porque o governo americano já tinha expulsado o Batista, mandado o Batista sair, abrir vaga para o Fidel Castro. E, no entanto, essas lendas, elas continuam se impregnando. Onde as pessoas aprenderam isso? Em livros de história? Não. Em filmes, em novelas, em romances, em peças de teatro, em músicas. Está certo? Então, é neste pano de fundo que se desenrola o essencial da guerra cultural. Não na esfera da doutrinação e da propaganda. Isso é fundamental para nós entendermos. E entendemos por quê? Por exemplo, a União Soviética, desde o início, deu muito mais importância para você, nos países ocidentais, conquistar as cabeças de artistas, de gente do show business, de intelectuais, do que do proletariado. Isso foi uma instrução explícita de Stalin para o Partido Comunista Americano. Esqueça o proletariado americano. Vão lá fazer a cabeça dos milionários e do pessoal do show business. Então, no caso brasileiro, nós podemos acompanhar toda a formação do imaginário atual a partir da literatura dos anos 60. da literatura e do cinema dos anos 60. E vocês vão ver que as crenças, entre aspas, principais, estão pré-formadas nesse mundo das imagens. De modo que não é preciso propaganda alguma. O surreito está vendo as coisas daquela maneira. Ele está vendo por quê? Porque ele viu na tela, meu Deus do céu. E aquilo que você não é capaz de imaginar, você não é capaz de pensar também. O filósofo Alain, ele dava o seguinte exemplo. Para ver até que ponto o nosso imaginário é dependente, vamos dizer, daquilo que nós percebemos efetivamente. Olha, você abre a boca como alguém vai dizer A e tenta pensar o som de U. Difícil, né? Então, abriu a boca para falar A, você vai ter que pensar A, meu filho. Está entendendo? Então, você agir diretamente na esfera das percepções e do imaginário é o que interessa. A propaganda é só um complemento. Ela é propaganda explicita algo que já foi dado na esfera profunda da cultura. Está entendendo? Muito bem. Então, por hoje é só. Vamos fazer um intervalinho. Se tiver perguntas, tu as suas ordens. Então, vamos lá. Nós temos aqui trinta e tantas páginas de perguntas. Um absurdo. Vamos responder o que der. Fábio Aguilera pergunta. Esse processo de corrosão da família, que mina a noção mais primária de união, de grupos de valores, tem como objetivo secundário de se estimular a união de pessoas de uma determinada sociedade em torno de uma causa. Bem, depende. Se a causa for a mesma propugnada pelos mesmos promotores desse processo, então você não apenas pode, mas você deve aderir. Na verdade, é o seguinte. Ao longo de toda a história, você vê que uma constante, que é assim, um poder central se alia ao povo mais pobre para destruir as autoridades, os poderes intermediários. E, naturalmente, o poder central, então, se torna mais poderoso e controla cada vez mais o conjunto. E o povo pobre, que apostou nisso para ser beneficiado, é claro que termina se dando muito mal. Sempre. É sempre assim. Este processo, nós acabamos de ver isso no Brasil. Com o Bolsa Família e a reforma agrária, etc. Isso promete milhões de coisas. E, talvez, alguns desses pobres, evidentemente, levam alguma vantagem ínfima, mas o poder central sai muito fortalecido. Tomé Sabagneto. Quais os vários sentidos da palavra cultura? Em qual deles as aulas desse curso se inserem? Muito bem. Eu estou tentando usar no sentido filosófico mais apropriado, que é aquele que abrange e hierarquiza os vários sentidos secundários. Por exemplo, você tem um sentido historiográfico geral, que é associado à ideia de nacionalidade, vamos dizer, a uma unidade étnica, por assim dizer. Você tem, vamos dizer, um sentido legal, como aquele consagrado na Constituição Brasileira, que é o conjunto dos elementos materiais que dão testemunho do nosso modo de ser. E você tem um sentido pedagógico, pedagógico, quer dizer, a cultura como cultivo da inteligência humana, da inconsciência humana, etc. Nós estamos usando todos esses ao mesmo tempo. Marcos Ilho. Os termos da linguagem popular, como homofobia, fascismo, etc., podem se encaixar nessa categoria de fetiche linguístico, mas sem a menor sombra de dúvida. Agora, o que adiantaria você usar esses termos se você não tivesse milhões de filmes antifascistas? Novelas antifascistas, livros antifascistas, quer dizer, tudo o que surgiu, toda a cultura que surgiu da Segunda Guerra Mundial, serviu eminentemente para camuflar o seguinte, qual foi o resultado da guerra? Foi entregar metade da Europa a uma ditadura muito pior do que a alemã. Isso você não pode. Se você estudar direito à história, você vai ver que jamais o governo do Hitler chegou a ter sobre a sociedade alemã o tipo de controle que o governo soviético dispunha na Rússia. Nada, nada, nada. Até o fim, você vê, na Alemanha, por exemplo, existiam vários serviços secretos que operavam independentemente, um boicotando o outro. Isso não soviético. que, de vez em quando, podia dar um probleminha entre a KGB e o Gru, mas no total funcionava de maneira perfeitamente harmônica. Então, quer dizer, o controle totalitário, no caso da Alemanha, foi um ideal que o Hitler tinha, jamais conseguiu realizar. Mas, no caso da Rússia, foi realmente, eles criaram o maior totalitarismo da história, lá e na China. Então, a guerra foi planejada por Stalin para obter esse resultado. e obteve. Por isso que eu considero o Stalin o maior estrategista do século XX. Então, vamos dizer, toda a cultura antifascista não passa de, vamos dizer, de um subproduto da propaganda soviética. Mesmo porque o Stalin fazia propaganda antifascista na França e na Inglaterra, ao mesmo tempo onde ele estava ajudando a Alemanha a se rearmar, dando dinheiro, assistência técnica, etc. Ele estava fomentando o crescimento do poder nazista até que ele mesmo combatia no exterior. Como o professor se libertou da cultura comunista? Como você engoliu, por assim dizer? Bom, foi um processo muito demorado. Eu não achei que, pelo simples fato de eu romper, entre aspas, com o comunismo, eu estava livre dele, mesmo porque ele era quase que 80% da minha formação, na juventude, quase tudo que eu li era marxista. E eu achei que eu tinha que me recolher e reexaminar tudo, ponto por ponto, não só no sentido vulgar de saber quem tem razão, porque já estava na cara que eles não tinham razão, mas de ver o próprio, vamos dizer, o que fazer com o resíduo de atitudes pró-comunistas que eu mesmo tinha. Inclusive a lealdade com o partido. Você sai do partido, mas você continua, de certo modo, leal aos companheiros. Você vê que, muito tempo depois de eu ter me afastado dessa gente, eu continuava ajudando. Se aparecia um perseguido pela ditadura, pedindo para se esconder em casa, eu escondia. Escondia pessoas, escondia armas, escondia documentos. Quer dizer, eu estava solidário de algum modo. Quer dizer, para muito além de qualquer apego ideológico, você tem um apego sentimental que não cedia. Você vê que tem muitas pessoas que são próceres do conservadorismo e que se orgulham de ter não sei quantos amigos comunistas, etc., etc., etc. Eles não percebem o quanto isso os enfraquece. Na hora H, serão sempre manipulados, sem sombra de dúvida. Então, fizeram apenas uma mudança de discurso ideológico e não um exame aprofundado da sua própria consciência. Adolfo. Adolfo Saxida. Se o socialismo nunca chegará ao poder com essa ideia, então o que aconteceu na Venezuela? A Venezuela não é um regime inteiramente socialista ainda. A Venezuela tem um sistema político socialista em cima de uma economia que permanece amplamente capitalista, como sempre, como acontece na China e como acontece na própria União Soviética. Você estuda a economia soviética, você vai ver que 50% dela era economia privada, que era oficialmente ilegal, mas que existia o que o governo tolerava, precisava ver que se fechasse aquilo e ia toda a economia para o brejo. Então, socialismo materialmente não existe, ele é só um nome, ele é um sistema político, sem sombra de dúvida, unipartidário, ditatorial, etc. Mas, se não tiver um capitalismo embaixo, ele não dura três semanas. Então, olha, economia e capitalismo são sinônimos. Só existe economia capitalista. Economia socialista é contradição de termos. Você pode chamar de economia socialista um meio a meio, como na Suécia, por exemplo. E isso é só o que existe. Ou seja, só existe e isso corresponde exatamente à forma da economia fascista, que é o Estado não socializa todos os meios de produção, mas os mantém sob controle. Está certo? Então, você é o capitalista, você é o dono da sua empresa, só que você tem que fazer, produzir o que a gente quer, vender pelo preço que a gente quiser, para quem a gente quiser e assim por diante. Em suma, como dizia o Hitler, botar os capitalistas de joelhos. Isso é economia fascista. Então, o que existe na Suécia? Economia fascista. O que existe na China? Economia fascista. Então, só existem dois tipos de economia, economia liberal e economia fascista. Não tem outra alternativa. O resto são só palavras. Você, Antal de Júlio, pergunta, você afirma que não existiram pessoas que viveram a vida morais contra a sua própria vontade? Claro que existiram. A família podia brigar. Alguém podia brigar. Está certo? Mas o próprio monastério, jamais. A própria igreja, jamais. Em hipótese alguma. Quer dizer, não existe nenhum caso documentado, especialmente nesse caso da Revolução Francesa, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Quer dizer, todas as mongas daquele monastério morreram mártires da Revolução. Inclusive, a famosa personagem do Diderot. Diogo Patriota, no que diz respeito ao resgate da memória dos nossos heróis do passado, é sempre um desafio pensar na hipótese de desconstruir a ideia progressista da luta de classes ao defender uma vitória estética. Vejamos o caso da Princesa Isabel que libertou os escravos, ao custo da sua perda do trono, ou até mesmo da desmistificação do nome Florianópolis, referente ao capitão do estado de Santa Catarina. Você vê como são as coisas aqui? Uma vez eu fui fazer uma conferência na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que antes tinha sido a Câmara Federal. E eu entro lá e eu vejo um imenso retrato, assim, no saguão, no Salão Nobre, do Floriano Peixoto. E eu digo, olha, essa instituição, homenageia o primeiro sujeito que a fechou. E, de fato, ninguém percebia isso. Então você vê, vamos dizer, a ausência de consciência histórica no Brasil chega a esse ponto. É que estava, de certo modo, uma consagração arquitetônica. Nós não sabemos quem é esse cara, não sabemos o que ele fez, não queremos saber. resgate da memória do nosso herói no passado. Eu já observei aqui o seguinte, o Brasil surgiu graças a Dom João VI, que é o sujeito que fundou o país, praticamente, criou o país. E nunca se fez um filme em homenagem a Dom João VI. O único filme que se fez foi contra ele, que é aquele filme da Carla Camurati. Então, você pode fazer um filme, uma sátira, de um personagem que já é badalado para tudo quanto é lado, você pode fazer um filme de sátira, de verdadeiramente normal. Mas se o único filme que fizeram foi a sátira, então tem algo de errado nessa cultura. Quer dizer, a destruição da identidade nacional faz parte da cultura nacional. Para ser substituída por uma espécie, uma segunda espécie de nacionalismo, que é voltado apenas para o culto do território, tipo o petróleo é nosso. Mas, confirmando aquilo que dizia Hegel, que a América Latina não tinha histórias, não tinha geografia, então eles têm uma espécie de patriotismo geográfico, que é um absurdo, e um patriotismo que consiste apenas de anti-americanismo. Então, existe uma certa cultura nacionalista, da parte do pessoal da esquerda, com ênfase apenas no anti-imperialismo, etc., o que não é um nacionalismo de verdade, é um nacionalismo de verdade. Todo nacionalismo, ou patriotismo, é baseado na memória dos grandes feitos em comum, aquilo que nós fizemos juntos. Nós lutamos a guerra do Paraguai e vencemos. Nós fomos para a Itara na Segunda Guerra e vencemos. Nós fizemos isso e mais aquilo e mais aquilo outro. Nós libertamos os escravos. Então, você tem aquele orgulho daquilo que os seus antepassados fizeram. Isto é o nacionalismo. Quer dizer, é um conjunto de símbolos que expressam a solidariedade nacional. Aquilo que já dizia Santo Agostinho, a sociedade se baseia no amor ao próximo. Se você não tem amor àquelas pessoas, porque elas são seus parentes, seus antepassados, porque você tem uma história em comum com elas, então, não existe nacionalismo algum. Diogo Coelho. Tem uma pergunta que está relacionada ao seu papel no contexto maior da cultura. Sabemos que o seu trabalho tem sido popularizado de uma forma bastante atípica para um filósofo. Seu nome e até algumas suas ideias, ainda que de forma bastante diluída, estão na boca de pessoas e todos os extratos sociais nas camisetas, cartazes, etc. A que isso se deve? É correto dizer que isso é fruto também dos vídeos, músicas e imagens? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, não fui eu que fiz isso. As pessoas fizeram, mas fizeram muito bem de fazer. Porque, através disso, esses elementos, ainda que não só diluídos, mas diminuídos e até caricaturados, entram no universo da cultura e podem competir com imagens antagônicas e podem competir até com vantagem, como de fato vem acontecendo. Então, 50 anos de revolução cultural comunista entraram em crise graças a isso. Em parte, foi um efeito calculado. Quando eu escrevi o Imbecil Coletivo, por exemplo, eu calculava, eu preciso fazer uma linguagem que junte as explicações filosóficas mais elevadas aos modos de falar da população, que soem, de certo modo, naturais. Não pode ter nenhum resíduo de pedantismo universitário, porque isso afasta as pessoas. O pedante afasta as pessoas, porque ele não quer que as pessoas, vamos dizer, se aproximem dele. Ele quer que o vejam à distância, como sendo um monstro sagrado. Ele fala, não, tem que fazer exatamente o contrário. Quer dizer, eu sou um Zé Mané, como você, eu sou apenas um Zé Mané que estudou. E que estou aqui para te ajudar, para te contar as coisas. Não é para me fazer de gostosão na sua frente e te humilhar. Então, esta linguagem, ela funcionou. O imbecilo coletivo foi um sucesso imediato. E, evidentemente, os personagens do livro o detestavam, mas todo o resto gostava de cabra nenhum deles. E eu continuo fazendo, aprimorando esse tipo de linguagem até hoje. Quer dizer, uma linguagem que junta o mais refinado com o mais brega. E isso já se provou que funciona. Então, em parte, foi um efeito calculado. Eu só não calculei que as pessoas iam fazer camisetas, fazer cartazes, vou lá ter razão. Bom, mas, de certo modo, é um efeito dessa própria linguagem que se propaga espontaneamente. Então, eu não tenho a ilusão de que essas massas todas vão entender essas meandros todas do meu pensamento. mas também não é isso que interessa. Eu estou fazendo isso para ajudar certos movimentos populares dos quais eu não participo de maneira alguma. Mas que, por pior que seja, é melhor do que essa roubalheira petista. Não é possível. Não há comparação possível. Humberto Alexandre de Menezes Pereira. Em relação à Revolução Francesa, por qual razão, em um contexto de guerra cultural, fizeram Napoleão uma figura semilendária? Muito bem. Napoleão se tornou uma figura lendária em vida por várias características peculiares. Por ter sido o general mais jovem, por obter uma vitória atrás da outra e porque, durante algum tempo, ele foi o provedor da França. a França só tinha algum dinheiro. Quer dizer, a Revolução destruiu toda a economia e de onde vinha o dinheiro? O que o Napoleão roubava na Itália, na Espanha, na Áustria, no Raio que eu parto até e mandava para lá. Então, a nação inteira dependia dele de algum modo. Como é que o cara não vai virar um mito nessas circunstâncias? Agora, como todo governante elevado é um padrão mítico, ele acaba sendo sacrificado no rito de boda expiatória no final. No fim, a culpa de tudo é de Napoleão Bonaparte. Fernando José Fonseca Alves. O inimigo americano já foi o japonês, o alemão e agora o islã. Ele deu bom, nunca foi à União Soviética. Filmes antissoviéticos nos Estados Unidos são uma raridade. Por quê? Os agentes soviéticos controlavam o cinema. E controlam ainda. Agora, o islã. Eu disse para vocês que existem três esquemas globalistas em competição. Um russo-chinês, um islâmico e um ocidental. Então, as relações entre o esquema russo-chinês e o islâmico não estão muito boas. Tanto que está lá o Putin mandando atacar o ISIS, essa coisa toda. As relações são ambíguas. Às vezes, eles se juntam, às vezes, brigam. Então, existe uma margem permitida de anti-islamismo na cultura americana. Uma pequena margem que vai diminuindo dia a dia na medida em que os políticos americanos são todos comprados pela Arábia Saudita, pelo Irã, etc. Mas ainda tem. Você tem o inimigo ideal. E você veja que os comunistas nunca foram o inimigo ideal nem mesmo durante a guerra do Vietnã. Ao contrário. O inimigo ideal era o Estado americano. Isso quer dizer que a chamada cultura adversária se tornou a cultura dominante. aqui. Beatriz Kicis. Professor, não consigo nem perguntar porque é tudo muito surpreendente. Deixar introjetar. Amei. Obrigado. Obrigado. Vanderlei Lopes. Esse seria então o anticristo profetizar nas escrituras sagradas? Eu digo, muito bem. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu considero que toda tentativa de explicar a situação atual por precedentes bíblicos, todas elas são charlatanismo. Por quê? Precedentes bíblicos são universais. Eles se referem a tudo o que acontece. Leia o livro do Norton Pryor e você vai entender isso. O que quer que aconteça tem um precedente bíblico por definição. Por quê? Meu Deus do céu, quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia foi Deus. E ele não escreveu para os americanos do ano de 2016 nem para os italianos do século XII. Ele escreveu para a humanidade inteira. Portanto, você tem ali, você não tem precedentes, você tem arquétipos. E os arquétipos são infinitamente repetidos. Você sempre vai encontrar alguma semelhança. O discurso profético, presta atenção, ele está colocado acima da inteligência normal humana. Ele não a substitui. Então, o procedimento tem que ser o contrário. Você tem que fazer o possível para você entender os fatos que estão acontecendo usando o melhor da sua inteligência e invocando a proteção do Espírito Santo. Depois que você entendeu mais ou menos, aí você percebe um precedente bíblico. Fazer o contrário, você procurar o precedente bíblico primeiro, isso é coisa de preguiçoso. quer dizer, você está querendo que Deus faça um serviço que Ele mandou você fazer. Então, o próprio Deus mandou você buscar a verdade. Não só a verdade nas coisas divinas, mas nas coisas humanas também. Se você não tem amor à verdade, você não tem amor a Deus. Agora, você pode pegar uma versão estereotipada e pronta da verdade. Você tem que a Bíblia aqui está a verdade. Ela está, mas não no sentido que você está dizendo. Ela não é a verdade deste fato ou daquele fato. É a verdade arquetípica de tudo o que acontece. Portanto, aquilo está lá para esclarecer a nossa inteligência e não para substituir o seu...